Fala, pessoal! Está começando mais um resumo semanal com as ações mais importantes da nossa cidade. Arraste para o lado e confira! São Gonçalo segue com o trabalho em prol dos cuidados com o meio ambiente. Nesta quarta-feira, foi inaugurado o segundo ecoponto do município, localizado aqui em Santa Luzia. No local, as pessoas podem trazer resíduos e materiais recicláveis que serão trocados por dinheiro digital, creditado em um cartão que pode ser utilizado em comércios da cidade. A ação é uma iniciativa da Campanha Limpa São Gonçalo, que além de ajudar a manter a cidade limpa, ainda ajuda na economia do município. O programa Ilumina São Gonçalo chegou ao bairro de Tribobó nesta segunda-feira e vai realizar a troca de lâmpadas comuns por LED em mais de mil pontos do bairro, garantindo uma iluminação de mais qualidade. Vale ressaltar que, desde que o programa foi lançado, já efetuou a troca de 45% das lâmpadas de LED nos pontos programados no município, melhorando a vida dos bonsalenses de diversos bairros. As obras de drenagem seguem avançando nos bairros Mutua Guaçu, Mutua e Porto do Rosa. Nesta terça-feira, foram colocadas manilhas na rua Guimarãs Passos, no Porto do Rosa, que serão responsáveis pelo processo de drenagem no local, ajudando a combater os alagamentos crônicos da região. A expectativa é de que as intervenções dos bairros beneficiem mais de 10 mil gonsalenses, entre moradores e pessoas que circulam pela região. E atenção foliões gonsalenses! O nosso Carnaval Raiz 2024 começa neste sábado, dia 10, e vai até terça-feira, dia 13, nos bairros do Porto da Pedra, Trindade, Jardim Catarina, Itaúna, Pacheco, Jardim Alcântara e Santa Catarina. Serão 4 dias de festa que contará com apresentações musicais todos os dias e uma edição especial da Caravana de Arte e Lazer, que passará um dia em cada bairro. Você pode conferir os endereços e horários da festa, a programação completa da caravana e o esquema de trânsito nas nossas redes sociais. Venha curtir o Carnaval Raiz 2024 em São Gonçalo! E esse foi o nosso resumo semanal, pessoal! Deixe o seu like aqui no vídeo, comente e compartilhe com seus amigos e vizinhos! E curta bastante o Carnaval, mas com responsabilidade! Até a próxima semana! A verdade é que a gente está aqui! É, é! Volta então! Comentário! Ficou uma pila do Google! Eu vou ficar com o POPOM! É muita, muita informação! POPOM!